O que você não liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Cada vez apaixonado pela madrugada Eu vou suar o atirar o seu coração Menina, eu não sei onde você mora Me fala onde é que eu vou buscar agora E foi maravilhoso o amor que a gente fez Eu tô falando... Eu quero entregar as vagas do meu coração Alô, machão Fala que brilhar Oh, dois solos na cama Alô, machão Fique um pouco aqui Falou, prefeito Lauro Franco Valeu, meu padrão Falou, Jusail Jornal da Cipé do Arle R.R. Próximo Olha o Robson Rau Balança com o bumbum, menina Por que você não liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Nós dois apaixonados pela madrugada Eu vou suar a batida do seu coração Menina, eu não sei onde você mora E foi maravilhoso o amor que a gente fez Eu vou falar sério, eu vou falar Só mais vou aprender Vai Alô, machão Olha só Fala, filhinha Oh, meu solos na cama Alô Fique um pouco aqui Que ninguém vai dormir Alô, machão Vai, já vai, só vai, só vai, senhor Vai Jornal da Cipé do Arle Sucesso 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 Vai Jornal da Cipé do Arle Jornal da Cipé do Arle